Graças, feste seus olhos e adore. Só tu és o rei dos reis, aleluia, aleluia. Igreja. Aleluia, só tu és o rei dos reis, aleluia. Aleluia, seja simples, inteligente na sua adoração. Você pode cantar mais forte pra Jesus Cristo. Aleluia, anjos cantam. Aleluia, anjos cantam. Aleluia Aleluia Só que você é o que você tem Aleluia 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 Só tu és o rei dos reis Aleluia 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 Só tu és o rei dos reis Aleluia Só tu és o rei dos reis Aleluia 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 Só tu és o rei dos reis Aleluia 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 Só tu és o rei dos reis Aleluia 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 A igreja cantando pra Deus Louvado seja o Seu nome O nome que é sobre todos os nomes Jesus Cristo, aplauda Jesus bem forte Aleluia 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 Aleluia